O que é a filosofia de rua? Acreditamos muito em nós, porque somos povo. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Atravessamos gerações, experimentamos sensações. Epopeia concluída entre várias visões. Históricos atuais, sempre fomos pela paz. A cor da pele foi capa, Judas ou Barrabai. 2017, daqui a pouco é 18, do povo, pelo povo, porque somos povo. Na postura, na procura, na batida. Que balance o salão, vindo, caixa na rima. A vela, perito é nosso alvo desde o início. Essa média alta, nunca foi objetivo. Bater no peito e dizer, sim, sou brasileiro. Lula, Sérgio, Moro, quem é louco, quem é cordeiro? Brasil, São Paulo, metrópole, capital. Juventude, trampiata, futuro medieval. Que sem luta, não é conquista, todo mundo sabe. Pois não tem como ser teto antes de encher a laje. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. DJ Man, Big Uglissi, canhoto. Acreditamos muito em nós, porque somos povo. E essa geração, high-tech, amo na push line. Se o rap tem ou não, mensagem é só um detalhe. Só que aqui não, nós vamos morrer pegando. Porque nos anos 90, só vão milhares brigando. Alto estima e rimas, pros manos e pras minas. Independente se eles têm muita ou pouca melanina. Pois o povo é povo aqui ou em qualquer lugar. Africa, Brasil, Inglaterra ou Bagdad. Se falo de rolê, não sirvo pra você. Se falo de amor, do rap sou traidor. Se falo de problema, sou repetitivo. E quem fala da diss, acumula inimigo. Então segue frente no propósito que conheci. Fazendo o aclamado rap de raiz. Que aponta a solução pra o nosso povo. DJ Man, Big Uglissi e canhoto. DJ Man, Big Uglissi e canhoto. DJ Man, Big Uglissica, irmãs DJ Man, Big Uglissica, irmãs DJ Man, Big Uglissica, irmãs 11 de setembro, 1991 começou 2017, ó mais aqui, é o filô A gente acreditou, e seguimos acreditando Que o rap é, e sempre vai ser, a música dos nossos planos Vai! Vivemos dias onde todos passam uma visão, as vezes certam, mas na maioria não Como sou um míope, sigo o meu coração, confie em si, também sua intuição Pois o mundo não tá aí, e quero te briar, e pra te arrastar é fácil demais E será sempre assim, cair pra levantar, e quando cicatrizar, te tornará capaz A vida é uma lição, de muito aprendizado, faça com emoção, mantenha-se focado Se quer ter frutos bons, o que ter semeado, isso é trabalho irmão, deve ser respeitado Eu ando meio enjoado, vivo cuspindo letra, um tanto invejado, por honrar a caneta As vezes copiado, porque só arruma treta, mas se falsificado, responsa não aguento Nem sempre há tempos bons, a vida é muita treta É foco na missão, borrando a caneta Nem sempre há tempos bons, a vida é muita treta É foco na missão, borrando a caneta Eu tenho uma missão, e não posso parar, tenho que correr e me adiantar Vários tão por mim, é um batalhão Tem muita gente querendo que perca a direção, a vida é só cifrão E disso me bloqueio, número um é Deus, somente nele eu creio Não pisar no freio, sem queimar largada Fiquei parado um bom tempo, agora é pé na estrada Hoje é só rajada, honrando a caneta Eu represento o rap, porque sou muita treta Sou tipo Beretta, descarregando os pentes Tô com o Falcão Z.O. e nós é chapa quente A gente segue em frente, sem pagar comédia De SP a MS, só vejo tragédia Tô sempre na média, dedo na ferida Obrigado senhor, seguimos nessa trilha Nem sempre há tempos bons, a vida é muita treta É foco na missão, borrando a caneta Nem sempre há tempos bons, a vida é muita treta É foco na missão, borrando a caneta Não, não se pine, vai ser perdeu Pepe Nunes, simples e pesado, a saga continua Colec é a cena, quem vai aguentar a mula? Movimentação com som lá me dissimula Eurônio vira rap, a ideia não é farsa, é dia de ação e ação não é de graça Colec é a cena, quem vai aguentar a mula? Movimentação com som lá me dissimula Eurônio vira rap, a ideia não é farsa, é dia de ação e ação não é de graça E assim vai detonar R.A.P. o tom do som, Pepe Nunes no ar Com bom, rap do louco, marco o bicho pega Aqui é sempre bicho solto, cada quebra sua regra Respeito pra mim é ouro, não tô de chapéu tolada Afasta o perreco de mim, com disposição, coragem, forçar O confere vai saber, qual é que é Se é sina de quebrada com o nome de mulher Quase nunca apaziguada, mapeada, bem citada Marcamente sequelada em outras, notada fé Automaticamente a seleção natural De quem tem um conceito só, irmão, não tem percentual E na hora do sacode, quem corre, bora pro choque normal Quem é que diz? Até o dia da morte, sujeito ao aprendiz Não, sei tudo do rap, o rap não foi eu que fiz Se desbaratina, relaxa, vai rumo a rosa Na picadilha, na ginga, vencendo sem ser aposta Ao gueto, gueto, gueto é razão Não é proposta não, senso que incomoda é a cor Com a resistência, respeito e obridade, nego Qual é que é a cena? Quem vai aguentar a mula? Movimentação ou somar, me dissimula Neurônio vira rap, a ideia não é farsa É dia de ação e ação não é de graça Qual é que é a cena? Quem vai aguentar a mula? Movimentação ou somar, me dissimula Neurônio vira rap, a ideia não é farsa É dia de ação e ação não é de graça Qual é que é a cena? Quem é? Quem representa o alien e diz que o mil tá ruim Quero que eu aprenda, é o que faz e acontece na hora Nem aparece aqui a plebe faz a sua e na minha não interfere De ideia chata respeito sua parada Mas cê paga de bonzão e ação que é bom nada Minha jogada eu faço, tenho domínio E no som que me inspiro mantenho o mesmo nível E assim sigo mudando ritmos Enquanto alguns tentam, mas sempre inofensivo Sigo de A a Z mantendo meu proceder Pra nascer, crescer, vencer E não morrer na areia da praia Sacou? Minha jogada, neurônio vira rap A ideia não é farsa É o dia de ação e ação não é de graça É o dia de ação e ação não é de graça Coleg é a cena? Quem vai aguentar na mula Movimentação, bom som lá, me dissimula Eurônio vira rap, a ideia não é farsa É dia de ação e ação não é de graça Qual é que é a cena? Quem vai aguentar a mula? Movimentação, bom som lá, me dissimula Eurônio vira rap, a ideia não é farsa É dia de ação e ação não é de graça Opa, João Basílio, beleza? E aí, lindomar, meu camarada Vamos prozear aí, trocar ideia sobre a desilusão da vida, sô Vamos simbora, vamos falar Vamos lá, moço Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Aham, vamos lá Imigrante nordestino, eu sonhei desde menino Em conhecer esse mundão, viajante pelegrino Achei que ia ser fácil, mas fácil nada é Saí com a coragem, com a cara e com a fé Pois é Dessas minhas andas em minha vida eu encontrei Mulheres que me amavam, mas nenhuma eu amei Algumas dei prazer, algumas sem sofrer Com outras eu nem soube o que fazer Amigos de verdade e alguns por interesse Algumas amizades que talvez eu merecesse Família construí, minha base alicerce A mulher que eu amo e que tira meu estresse E assim fui superando cada fase da minha vida Aprendendo com os erros na subida e na descida Já caí, levantei, já chorei, já sorri Lucrei com meus aceitos, com meus erros aprendi Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração O mineiro conheceu Mazuruto Cruzeiro Daquela do tipo, se eu não mato eu alejo Cobra com veneno de sobra que não fecha com a obra Me deixou desiludido, tipo Paulo Sérgio Certo é ficar esperto com essa gente fingida Errado é ficar do lado de quem não tem coração Vou com calma pra minha alma não ser atingida Ninguém conhece ninguém, então é sem emoção Mas são muitas emoções e corações com Carlos Busque ao som das canções de Roberto Carlos Dão vidas às ilusões e aos sonhos apaixonados Revivendo paixões e amores calejados Momentos vivenciados com muita intensidade Nos deixa viciados em sentir saudades Sentimentos não é passado, são pra eternidade Mas amor de verdade é só na maternidade Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Comentos vivenciados com certeza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado por assistir Bom dia mais está aqui Estamos juntos Certains se demandent encore Quel est leur roller sur la terre Dans un corps prisonnier d'un dôme Inconsent des forces à l'oeuf dans leur zone Qui c'est ce que cache la vraie nature d'un homme C'est tellement facile de vexer De blesser, de tracer Un cercle autour de soi y rester Sans porter pour ces idées manquer de respect Sans têter jusqu'à finir complexé Pas facile de fixer Le présent durablement Alors on excelle dans l'excès Dis-moi que ce n'est pas vrai Dis-moi que tu n'as pas fait Dis-moi que tu n'as jamais laissé d'émotions te porter Pardon j'étais debout sur le palier J'ai entendu tous les sujets dont vous parliez Qu'est-ce qu'on peut faire à la vie Pour avoir tant de regrets N'y a-t-il que dans nos têtes Qu'il y a une forme de progrès Speak to yourself to make your sun shine again It's not that far Don't carry peace into your land Look to yourself to make your sun shine again It's not that far Don't carry peace into your land Even if people try to catch me Travel with the Almighty Compensar Será que compensa Você se achar Porque no fim Só tu não vê Humildade é a virtude De um espírito nobre Simplicidade Fraternidade Bom coração Vaidade só corrompe Egoísmo destrói Deixar se levar É fraquejar na missão Quem leva um rei na barriga E mete a marra Trancado em seu próprio mundo De ilusão Termina de cara quebrada Quando esbarra com esse seu mundinho De frente com o mundão Tem que se ligar Parar para pensar Saber que ser humilde Não quer dizer se humilhar Tem que ser ligeiro Pra saber como ir devagar Tem que ter respeito Pra saber que tem que respeitar Look to yourself To make your sun shine again It's not that far Don't carry peace into your land Look to yourself To make your sun shine again It's not that far Don't carry peace into your land Even if evil try to catch me Travel with the almighty Everything good and everything right Everything good and everything right Leva sempre o amor Leva sempre a voz One mic Everything you do in life Coming back to me Music my life Two MCs Assim que é meu mano Vem Tem que plantar o amor Claro Pra colher amor Sempre There are some things you can only learn by yourself That's why education is the key Eu, hip hop, é isso União, faço a minha parte Pai, você faz a sua parte Claro que faz E assim segue a música Segue, segue, Brasil Eu, França Você, mundo Todos Desce uma dose garçom Quero beber Hoje a noite aqui vai ser Pra eu morrer De amor por ela Quem dera aquela Que eu amo Família Ter planos insanos Hermano Desce uma tequila pra inspiração E na vitrola Reginaldo Naquela canção Garçom Aqui nessa mesa de bar Não vim pra chorar E nem me lamentar Puxa a cadeira Vamos conversar Traz mais um copo Pra gente brindar Desabafar Que hoje eu tô feliz demais Tô feliz demais Garçom Aqui Eu desabafei Falei de um amor E não chorei Não, não, não Eu desabafei Sofri um amor E não chorei Hoje eu não chorei Porque não precisava Agora vou pra casa Já enchi a cara Opa, peraí Desce a caideira Senão a noite inteira Vou ficar nessa cadeira Essa noite seresteira Deu pra prosear O garçom foi meu amigo Dentro desse bar Obrigado por ter Me escutado Me aguentado Amuado Sentei hora pra acabar Eu sei Que todo bebo é chato Eu sei Não vou pisar no gato Eu sei Que boato não é fato Sou um fora da lei De coração apaixonado Agora vou embora Ficar com quem eu amo Garçom traz logo a conta Que o dia tá raiando Simplificando A minha vinda aqui Esse é o desabafo De um perco de MC Eu desabafei Falei do amor E não chorei Não, não, não Eu desabafei Sobre um amor E não chorei Vai lá, 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 lá Aqui Eu desabafei Falei do amor E não chorei Não, não, não Eu desabafei Sobre um amor E não chorei Vai lá, 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 lá Aqui Garçom, hoje não vou chorar não Você vai ver Desce mais uma Desce mais uma Vai Eu vou te falar Vou te falar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas Centenas De casos de amor Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor